Que bom que a gente teve esse momento tão gostoso da nossa Santa Missa, eu convido você para a gente continuar ainda, você sabe que é as três horas da tarde o momento da misericórdia, eu convido você para rezar uma dezena do nosso Terço da Misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Que bom ficar com a gente aqui, ó. Começa já a mandar seus pedidos de oração. É, a gente quer rezar com você. Zero operadora 119 50 45 370 pelo WhatsApp. Manda seu pedido de oração. Vou colocar o seu nome ali pra gente rezar por você, tá certo? Você vai passar a tarde com a gente aqui na Rede Vida. E eu botei a cadeira longe. Ai, quase que... Pincho longe esse computador. Gente, vamos lá. Então, olha aqui, olha aqui, ó. O pessoal participando com a gente. Deixa eu ler as mensagens aqui, ó. Olha lá. Boa tarde, Padre Juarez. Sua benção, me chamo Fábio. Moro na cidade de Assis. Assisto a sua programação todos os dias. Manda um beijo pra minha mãe, Judite. Ela mora na cidade de Exaporã, São Paulo. E tá ali assistindo. Ô, dona Judite, um beijo pra senhora. Deus abençoe. A senhora é mãe do Fábio, lá de Assis. Deus abençoe. Muito obrigado por estar com a gente aqui, viu, dona Judite? Oi, Padre Juarez. Tudo bem? Tudo bem. Você não colocou o nome. Agora, mais uma aqui, ó. Boa tarde, Padre Juarez. Eu sou Priscila, professora. Peço oração pros meus pais, Lucie e Pierre. Eles são da onde? De... Saracuruna. Obrigado, Padre. Saracuruna. Saracuruna? Saracuruna. É Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tô vendo aqui, ó. Vamos lá, gente. O pessoal que participa aqui com a gente. Aqui, ó. Vamos lá. Padre Juarez, sua bênção pra mim, pelos meus filhos, pela saúde. Padre Juarez, eu estou com alegria. Alegria não, acho que é... Não. Será que é alegria ou alergia? Eu tô achando que é alergia. Reze por mim, Padre. Estou ficando arrepiada diariamente. Reze por... Porque queria muito falar com o senhor. Por isso preciso do conselho. Estou passando por muitas tribulações e perturbação. Peço... Peço... Ajudar a mim e ao meu esposo. Precisamos de ajuda e muita... Porque estamos passando por muita tribulação. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Você falou assim, ó. Tá com alergia, tá ficando... De repente, é mais uma questão emocional do que realmente física, viu? De repente, é bom a gente procurar aí. De repente, sabe? Esse tempo tá deixando muitas pessoas muito angustiadas e muito, muito, muito tensas. Ah, deixa eu falar uma coisa. Esse tempo de pandemia tem feito com que as pessoas fiquem muito ansiosas. É muito importante você saber disso. Tem os médicos, principalmente os psiquiatras, tem nos alertado muito sobre muitas pessoas tendo alguns sintomas de ansiedade. Não estão dormindo bem, não estão comendo bem, não estão ficando mais, de repente, emotivas, estão chorando mais. Isso tudo faz parte de um complexo aí ligado à ansiedade, ansiedade. Aliás, eu queria lembrar você de algo muito importante e que os médicos ensinam pra gente, que os psiquiatras ensinam, como é que a gente passa por um momento desse de pandemia, como é que a gente passa por um momento desse de isolamento social. A gente não está saindo de casa, não está encontrando com as pessoas, não está tendo o tempo de lazer que a gente queria ter. Isso é por um tempo. Vai chegar o momento da gente ter tudo isso de volta. Mas o muito importante, pra quem fica em casa durante o tempo todo, tem algumas regrinhas básicas pra que você não seja tomado pela ansiedade. Primeira coisa, você deve ter uma rotina, que você cumpra essa rotina rigorosamente. Outra coisa, não fique de pijama o dia inteiro. Não pode isso, não pode. Tem gente que acha que está em casa, fica de pijama. Você fica de pijama, Bruno? Dá vontade de dar na sua fuça, né? Olha aí, não pode. É porque minha sobrinha também fica, às vezes, minha sobrinha mora... Eu brigo, mas brigo, brigo. Não pode, gente. Não pode. Pijama, ele é um código. Pijama é um código, não é só uma roupa. É um código. Um código, não é um dress code. Então, a gente tem Neuromarket. Neuromarket. A esposa do seu Wilson é... PHD em Neuromarket. Então, olha aqui, é um código. Eu ponho o pijama, significa o seguinte, eu começo a fazer a minha chamada higiene do sono. Eu já começo a me preparar para dormir. Agora, se você fica de pijama o dia todo, o que você está mandando mensagem para o seu corpo, para a sua cabeça, para o seu cérebro, você está mandando uma mensagem de que você não acordou e você vai ficar o dia inteiro lá. Não pode. Além de ser uma falta de higiene, viu, dona Bruna? Uma falta de higiene fora do comum. Porque você anda com aquele pijama o dia inteiro, senta no sofá, vai uma coisa, encosta nas coisas, carrega a mochila do iFood, do rápido e coisa, e depois deita e vai deitar na cama? Não, não é possível. Lá fora, roupa, então, lá fora, não é possível. Então, outra coisa, é importante, olha que importante, isso é dica de especialista, hein? Durante o dia, nas suas refeições, faça a mesa, faça a mesa, é. Vai tomar café da manhã? Pá, ó, xícara, põe o jogo americano, xícara, copo, tal, tudo direitinho, talher, senta na mesa, faça um ritual, não é isso? Isso é importante. Não é importante isso? Olha aqui, ó, na hora do almoço, senta, gente, Pelo amor de Deus, eu sei que você deve estar falando, padre, eu levo uma ermita, eu não sei o quê, mas estando em casa, estando em casa, faça isso, sente a mesa, reze, reze, porque você não é animal. Vai tomar um banho. Não é animal, justamente. Faça do seu dia. E olha, e faça, e faça do seu dia, um dia com uma rotina. E tenha nesse dia, atenção, horário para rezar. Horário para rezar. Quem não reza vira bicho. Dom Angélico fala isso, sabia? Dom Angélico sempre, isso é uma frase do Dom Angélico, é. Dom Angélico fala, quem não reza vira bicho. É, quem não reza vira bicho. Sabia disso? Vira bicho mesmo. Bicho feio ainda por cima. Então, tenha o momento de oração, o momento de refeição, para de comer o dia inteiro. Toda hora tem que comer alguma coisa. Que história é essa? Por que você estando em quarentena, toda hora tem que comer alguma coisa? Então, isso vai nos ajudar a aliviar a tensão e a ansiedade também. Chega de noite, tal, assiste ali a sua televisão, redivida para, se for a ser redivida melhor, e vai, bota o pijama, ou você põe a camisola e deita em berço esplêndido e vai dormir. E é assim que a gente faz. Não mistura as coisas, não. São dicas de especialista, tá bom? Olha aqui, gente, eu quero falar do tweet do Papa. Você sabe que o Papa sempre nos traz com muita sabedoria, através do tweet, sempre uma mensagem por dia. E ele disse hoje para a gente, Esta vida é o dom que Deus nos fez e é muito breve para consumi-la na tristeza. Olha aí, ó. Louvemos a Deus, felizes simplesmente de existir. Somos os filhos do grande rei, capazes de ler a sua marca em toda a criação. Você está vendo sobre a alegria que o Papa Francisco falou? Você viu que na missa, na missa, o evangelho trazia justamente esta palavra, que aquilo que é tristeza será transformada em alegria? E isto é uma promessa de Jesus, de transformar a nossa tristeza em alegria? Fique certo de uma coisa. Você foi chamado para ser feliz, para ser alegre, para ser alegre. Não para ser triste. Se a tristeza acontece na nossa vida, ela vem por causa de alguns momentos. Mas é o suficiente para que a gente possa pedir que o Senhor venha morar em nós, para transformar essa tristeza em alegria. O normal é ser alegre. A tristeza deve ser sempre uma exceção. Que ela acontece? Acontece. Mas ela será sempre transformada em alegria. Saiba disso, confia nisso, porque o Senhor vai fazer isso sempre na sua vida. Tá bom? Vamos ver, gente, mais gente participando com a gente aqui, ó. Vamos lá. Olha, boa tarde, Padre Juarez. Moro no Marriqueiro, município de Carinhanha, Bahia. Meu nome é Maria Socorro. Eu peço oração para mim, para minha família e todos que eu amo. Peço oração para todos vocês na rede de vida. Muito obrigado, bem. Deus abençoe. Obrigado aí pela sua oração por nós. Nós vamos rezar por você também, viu? Boa tarde, Padre Juarez. Eu sou Ivanete de Manaus, Amazonas. É Ivanete de Manaus. Quero pedir oração para minha família, principalmente para o meu filho Daniel. Para todos que estão na linha de frente da saúde e para o mundo inteiro. É verdade, Ivanete. Vamos rezar por aqueles que estão aí, ó, nos hospitais, como enfermeiros, médicos, fisioterapeutas. Todo pessoal que não pode deixar de trabalhar, as pessoas que trabalham no serviço essencial, né? Que não pode deixar de trabalhar, arrasar por todos eles. Sabia que a televisão também é serviço essencial, né? Não pode ter, todo mundo vem, tem que trabalhar, né? Mesmo que se decrete, de repente, decretar um lockdown, a gente tem que trabalhar, porque mesmo vindo com máscara, tem que trabalhar. E, ó, aqui a gente está trabalhando, mas com todo, com todo cuidado. Todo mundo com máscara, todo mundo com distância, pé de lúvio, um monte de coisa para que ninguém fique doente, né? Na verdade, aqui já tinha umas pessoas mascaradas, mas hoje tem mais. Vamos lá. Ó, Padre Joré, a sua benção, meu nome é Ruth Garcia Leal. Eu estou com 79 anos, ando muito doente com problemas renal. Preciso muito das suas orações. Ô, Ruth, vou rezar muito para você, viu, Ruth? Vou rezar muito mesmo. E, olha, pode ter certeza que com os remédios e tomando direitinho toda a medicação, vai dar certo aí, viu? Padre Joré, por favor, reze pela minha família para que eu possa conseguir entrar na empresa de transporte de valores, carro forte, tenho esperança. É o Edson de Foz do Iguaçu. Ô, Edson, você vai conseguir sim. Deixa essa pandemia passar que eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Olha que beleza, gente. Deixa eu falar para você aqui. Você sabe que nesse tempo a Rede Vida tem aumentado cada vez mais os horários de missa para que você possa ter toda a tranquilidade de estar na sua casa e participar das missas. Vamos lá, para a gente só relembrar os horários de missa. De segunda a sexta nós temos missa. À 1h55 da manhã, quase 2 horas da manhã. Às 6h55, quase 7 horas da manhã. 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, é como eu celebrei aqui hoje. Às 7 horas da noite e às 11h30 da noite também. Olha que bom. No sábado a gente tem missa às 6h55, 7 horas da manhã, 9 horas, né? 9 horas, 3 horas da tarde e 5h30 da tarde também. No domingo, gente, no domingo, olha que interessante. Nós temos missa às 8h, às 11h e às 17h30, 5h30. Gente, é muito importante, muito importante a gente ficar em casa nesse momento. Sabe por quê? Porque o vírus, ele tem que ser contido. Você fala assim, ah, eu vou dar uma voltinha. Ah, eu não vou encontrar com ninguém. Mas a circulação, na circulação de pessoas, de carros, de coisas, faz com que o vírus circule também. Então é muito importante ficar em casa. Tá bom? Tá certo? Vamos ver mais gente aqui, olha aqui, gente. Padre Juarez, meu nome é Roseli, não, meu nome é Roseli Gomes Rodrigues, tem 54 anos e mora em Campinas. Quero colocar em oração a minha família, o meu casamento. Meu esposo é Milton Souza Silva, né? Ele é caminhoneiro, peço por ele, né? Também quero colocar a minha filha Suza Helena Rodrigues da Silva, né? Quero colocar, olha aí, ó. E também, olha aqui, rezo por você, rezo por todos vocês aí e Deus abençoe. Ela tá, quero pedir pela saúde do meu filho. Ele já teve asma, está com colesterol, colesterol bom, não tá muito bem, né? E tem problema no estômago. Vamos rezar por todos vocês. Eu vou rezar, viu, Roseli? Eu vi, eu li toda a sua mensagem da extensa, mas eu li toda. Pode ter certeza que eu trago vocês em oração. Bom, boa tarde Paduares, sua benção me chama Ana Paula Matias, minha mãe. Amou sua live com Sérgio, com Sérgio Brito, não, Sérgio Brito. Ela é Silvio Brito, mas daí ela quer ver Sérgio Brito. Silvio Brito. Peço benção pra minha mãe Tereza de Araújo Matias, Alain de Araújo Matias, Alain de Araújo Matias, Felipe da Silveira Santana. Deus abençoe, é de Niterói. Ô Ana Paula, deixa eu te falar uma coisa. Ana Paula, deixa eu te dizer. Você lembrou da live e nós vamos reprisar a live. Nós vamos reprisar. Tem aí a chamada? Ah, não tem. É o André que tá lá? Muito obrigado. André. Olha aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa. A gente vai reprisar a live na sexta-feira às 9h30. Eu e Silvio Brito, na live que nós fizemos sexta-feira passada, ajudando a Fazenda da Esperança. Por que nós vamos reprisar a live? Por que foi muito boa e por que nós ajudamos muito a Fazenda da Esperança e queremos ajudar mais. Muito bem. Vem cá, tem mais nomes aqui, o pessoal participando com a gente. Aqui, ó. Boa tarde, Padre Oare, sua benção. Semana passada, sonhei com minha mãe duas vezes. Ela partiu dia 9 de janeiro e sinto muita saudade. Peço que reze pela alma dela. O nome dela é Jacira Sanvido da Silva. É Sidney de Mojimiri. Sidney, deixa eu te dizer uma coisa. Quero só lembrar você que o fato da gente sonhar com alguém não significa nada de que a pessoa está precisando disso ou precisando daquilo. Às vezes a pessoa tem, às vezes a gente tem mania de falar, ah, eu sonhei com alguém que já morreu e essa pessoa está precisando, né? Não, não está precisando de nada. Não está precisando de nada. Quando nós estamos em Deus, nós não precisamos de mais nada porque só Deus basta. O sonho, é claro que é a saudade que a gente sente. A saudade, ela se manifesta trazendo as lembranças que nós temos. Mas o sonho também tem algo muito interessante porque o sonho nos mostra e nos revela uma grande verdade. Nós nunca sonhamos com a pessoa estando morta. Você já percebeu isso? Nós nunca sonhamos com a pessoa estando morta. Porque a nossa alma, nós sonhamos é na nossa alma, né? A nossa alma não conhece a morte. Não existe a morte. A morte não existe. Não existe, não existe, né? E faz pouco tempo também, olha, sua mãezinha faleceu dia 9 de janeiro. A minha foi dia 30 de dezembro e é muito pouco tempo mesmo. Eu também sinto todos os dias uma saudade muito grande da minha mãe. Todos os dias, todos os dias, né? Às vezes não há um momento, não há um dia, não há um momento que eu às vezes eu pare, que eu não pense e não tenha saudade dela, né? E essa saudade, ela é muito natural, ela é normal. Mas você sabe o que é saudade, Sidney? Você sabe o que é saudade? Saudade, Deus inventou a saudade para colocar no coração da gente, para que fosse um sinal, nos lembrando todos os dias que nós vamos reencontrar. Todos os dias. Isso é saudade. Então, quando de repente a gente não tem mais aquela pessoa junto da gente, Deus vai e coloca ali uma marca nos mostrando, nos mostrando. Aguarde mais um pouco, espere mais um pouco, nós vamos nos reencontrar, tá bom? Gente, a gente já está quase terminando o programa. Eu queria lembrar mais uma vez o meu livro. Esse livro aqui, eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu escrevi esse livro para você ter esse livro como um livro de oração para a sua família. Por quê? É um livro que traz aqui, ó. Eu coloquei aqui, toda a devoção de Maria Passa na Frente. Toda a história da devoção. Como foi concebida a imagem de Maria Passa na Frente, a oração de Maria Passa na Frente, a novena de Maria Passa na Frente, a ladainha de Maria Passa na Frente e os textos e os títulos de Nossa Senhora que remetem a Maria Passa na Frente. Coloquei aqui todas as orações referentes a Nossa Senhora, orações marianas. E eu queria muito que você tivesse esse livro para rezar com a sua família. Maria Passa na Frente. É um livro que eu escrevi, né, em oração para que você pudesse rezar. Ó, esse livro, ele está disponível no meu site e no meu Facebook. Se você quiser adquirir o livro, se você quiser adquirir o livro, é fácil. Entra no meu Facebook, lá está escrito direitinho, você adquire e recebe na sua casa. Ou então no meu site. Entra no site www.padioares.com.br Lá, você entrando no site lá, você tem um local direitinho para adquirir o livro e o livro chega na sua casa. Tanto no meu site, quanto no meu Facebook. O Facebook é esse que está aparecendo aí, entra ali, você recebe o livro aí na sua casa, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Olha, eu vou embora. E antes de ir embora, eu quero lhe dizer que o Dalsides já está aqui com a gente. Vai começar a Escolhas da Vida daqui um pouquinho, tá certo? E quero rezar por você e por toda a sua família, lembrando aquilo que Jesus nos disse na missa hoje. A sua tristeza, aquela tristeza que nos oprime, vai se transformar em alegria. E que isso seja feito na sua vida, na sua família. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.